É possível eu pedir uma medida liminar lá no juízo da ação probatória autônoma? E eu te digo que sim. Lembra sempre que para conseguir uma medida liminar, você tem que demonstrar minimamente a verossimilhança das suas alegações. Você vai então lá no juízo da execução, preferencialmente de forma sigilosa, apresentar para o juízo elementos de que o Zé pode ser o proprietário desse bem e não a sogra dele. Você vai dizer, juízo da execução, eu estou entrando com uma ação probatória autônoma para poder provar, trazer prova para a vossa excelência de que esse carro é do Zé. Enquanto isso não acontece, enquanto essa prova não é produzida, eu quero que vossa excelência proíba a venda desse carro. Eu não quero o arresto, eu não quero o sequestro, eu não quero a remoção, nada disso. Só coloca lá uma restrição proibindo a venda desse carro, porque eu vou promover a ação declaratória autônoma. Eu promovendo essa ação, eu trago para a vossa excelência provas de que efetivamente esse carro é do Zé e não da sogra. Se você apresentar essa forma de raciocínio pro juiz, o juiz vai lá, coloca uma restrição no renajute, e aí você vai produzir a sua prova com tranquilidade. É essencial que você faça isso. Se for um imóvel, mesma coisa, o juiz anota lá no prontuário do bem, lá no registro de imóveis, que há essa ação probatória autônoma, que há discussão sobre a propriedade do imóvel. Se eventualmente um terceiro vier e comprar esse imóvel, ele não vai poder ser considerado um terceiro de boa fé, porque ele está aí, está sabendo da existência efetivamente disso. Tá bom?